O Liminha, quando a Taylor Swift veio ao Brasil e fez show, ele foi assistir com o pessoal do Rainbow Six, não foi? Não, não, não. Não? Eu comprei o ingresso. Caramba, velho. Liminha é a turma do Rainbow Six. É? É assim. É assim, gente, hein, mano? É assim. Eu tô meio abalado com esse rolê do Rainbow. Eu tenho que ir amanhã, porque eu fui nos três campeonatos, né? É, e perdeu todos. E todos o Brasil ficou em vício, meu. Perdeu a final de Berlim, a final de Jocoping e a final no Canadá. Foi três vices quando eu fui. E o primeiro major que eu não fui de Atlanta, o Brasil ganhou. Os dois majors do ano passado. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Com um upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai tá rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. O BT morre de ciúmes dessa amizade dele com os caras do Rainbow Six, que não é meme. Não é meme. Mensagem do Auditor Fiscal. Se tem alguém que sabe da vida dos outros, é o Auditor Fiscal. Ele manja muito aqui. Teve uma vez, Tigrão, já que tamo falando aí, jogo da Argentina passando, tava o BT e o Limeia aqui em casa. Aí o BT se trocou, se vestiu achando que nós ia sair pra jantar. Porque o Limeia tava se trocando e tava cheiroso, arrumado. Aí o BT chegou e falou, é, onde é que a gente vai jantar hoje, man? Uma P250, uma P250? Aí o Limeia falou, não, eu vou sair pra jantar com o pessoal do Rainbow Six. E deixou o BT todo vestido no sofá vendo TV, velho. E foi jantar com a galera do Rainbow Six. Nesse dia o BT pegou ar. Caramba, mano. Todo drama. Não, isso é quase verdade, mas o BT... Olha lá. Eu amei como era um evento. É o Pove Homens, né? Que isso, Limeia, se não se faz, velho. Não, látiga. Você vai cair na fica e gaulesa. O Gal, ele inventa. Ele inventa muito. Eu aumento. Eu aumento. Eu aumento, mas não invento. Ok, ok. Você acha que eu ia fazer o BT se arrumar inteiro pra sair e falar, não, não? É, o BT não se arrumou, mas ele perguntou aonde que o Limeia ia. E aí o Limeia falou que ia jantar com o pessoal do Rainbow Six e parou a frase. Tipo, não teve Kevin junto, tá ligado? Aí o BT só ficou esperando esse convite que nunca chegou, velho. Estão falando que eu cortei careca e botei uma boina de mim. Faz sentido esse comentário? É. Cassei o cabelo e botei uma boina, velho. Já nasça. Obrigado pelos 15 meses. Eles nunca vão entender esse corte de cabelo. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Tem gente te defendendo, Gal. Obrigado. Estão falando que a galera do chat tá zoando o Gal, mas tenho certeza que 98% do chat também é feioso que nem o Gal tá. Ué. Não, mas é aquilo. Eu estou, né? É melhor estar do que ser, né? Eu vejo uns comentários, Limeia, do cara falando assim, era melhor ter passado a zero o cabeção. Mas eu acho, velho, esse é o tipo de comentário do cara que não entende, velho. Se tá ruim assim, velho, eu garanto, velho, com a zero ia estar pior, velho. Não, assim tá o Thomas Shelby, tá aceitado. É, tá, velho. Olha, ó, tá falando, olha o Pantro 200. Suave, Gal, meu filho é seu fã e eu não deixava ele streamar, mas ele me convenceu e criei uma Twitch pra ele agora. Ele já te seguiu lá. Olha aí, ó, que good, velho. God. God, né, velho? Não, mas cadê a Twitch? Qual é a Twitch? É, não mandou, não mandou. Fez só o que sabe, o pai, fez só o que sabe. Mas é, ele ainda é leigo, é leigo. Perdão por ter uma leiguice dele, velho. A minha feira de ciência, eu fiz uns cartaz sobre os benefícios da banana. Levei um liquidificador, um cacho de banana, três litros de leite, fazia a apresentação e fazia uma batida de banana e a galera ficava na good. Olha aí, velho. Fez um trabalho bosta e ficou dando, comprando ali os votos com batida de banana, garotinho. Tá aí, né? Tá aí, velho. Não sei se ficou ruim, não sei se é... Um dia, a minha feira de ciência foi da oitava, acho que foi a última. Eu fiz sobre cães, sobre várias raças. E aí, minha cachorrinha tinha dado um cruzamento lá, vira-lata com chau-chau. Aí, o filhotinho era mó bonitinho. Eu sorteei um filhote, moleque. Ué, não é assim, velho, os caras compravam os caras na feira de ciência ali, minha. É vitamina de banana, é sorteio de filhote. O que mais que você me conta ali, mas... Mano. Aí. Não sei. Não. Comprei uma garrafa de 1.9 litros. Pode, pode. De água. Olha. Que é o que eu preciso tomar durante o dia. Legal. Estamos falando que isso está parecendo o Piu Piu Monstro, Galo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu pesquisei aqui e não tem nada a ver, pô. Piu Piu Monstro. Não tem nenhum girinho? Na verdade, a gente está tendo um super jogo. Legal. League Academy 5 e Clote 8. É o único giro que tem. Copa do Mundo de Futebol de Areia está rolando também. Aí é gole, né? Legal. Brasil 7, Japão 4. Mas é aquele mundial, aquele lá que o Japão é o Marquinhos, o João, é o mundialito da Globo, velho. É o mundial, 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 mundial. Mas só ainda, né? No futsal rola uma nacionalização, né? Naturalização. Naturalização, velho. Eu estava aqui, mas estava escutando um barulho na porta, estava escutando um barulho na porta. Falei, caramba, tem alguém batendo aqui. Aí fui ver, era piquinéia, velho. Aí falei, mano, o que está acontecendo? Ela está apavorada. Aí fui ver a Val está dando banho nos ratão, velho. E a piquinéia não gosta de tomar banho. Aí ela estava pedindo para se esconder aqui. Aí eu peguei a caminha para ela. Aí agora ela está escondida aqui, ó. God. Ela tem que tomar banho, ó. Não, não vai, não vai. Ela não gosta de tomar banho, velho. Ela vai ficar escondida aí. Daqui a pouco eu vou cortar o cabelo. Vou levar a tua foto. Não, vou levar a do Thor, velho. A do Thor não vai dar erro, velho. Não tem erro, né? Não vai dar erro, velho. Eu me arrependo, eu nunca mais corto o cabelo sem levar o meu amuleto, a foto do Thor, velho. Mas está aí, velho. Aquele mundial de futebol de areia que o atacante artilheiro do Japão, quem que é ali, minha? Não, não sei. Alguém do chat falou que tinha um craque japonês que nasceu no Rio e era naturalizado. É aquele mundial de futebol de areia que é o russo Jorge, é o chinês Marquinhos. E aí vai, velho. Vai fazer de novo, cara. Vai fazer o quê, velho? E o gol do Mundialito lá de 98 que a Rússia ganhou foi do Wagner, tá ligado? Exatamente, velho. O cara, tipo, nunca foi pra Rússia na vida dele inteira, tá ligado? A Globo, durante muitos anos, ela enfrentou aquela espécie de luta dos cavaleiros do Beto Carreiro e ele chegava e falava, ó, em vez de ser o cavaleiro branco, o azul, ele falava, Wagner, hoje você é Rússia, Marquinhos, hoje você é Marrocos, tá ligado? E aí ele separava os uniformes e estava lá, velho. Eu já já estou por aí, galera. Até amanhã, Apocão. Até amanhã, Apocão. Até amanhã, Apocão. Valeu, pô. Seis e meia, seis e meia. Valeu, Apocão. O guerreiro do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Apocão, guerreiro do povo brasileiro. Obrigado, obrigado. Estou até emocionado, até emocionado. O Gal chamou o Michel, estava falando aqui, o Gal chamou o Michel hoje. Vamos lá no Rainbow Six. O Michel falou, eu vou ver se eu tenho um compromisso. Ah, galera, ah, de boa, de boa. Se eu vou fazer o exame do coração, a galera, toalhão, toalhão. Tá louco, hein? Tô tá olhando embora.